Música Eu vou ser o pateto porque o pateto é forte e o Max é legal Ah, eu sou o Max, de qualquer jeito, porque ele é mais legal Ah, vamos lá Essa fase você já começa levando porrada, tem que ser rápido Velho, sabe o que eu acho engraçado dessa fase? Que tipo, a primeira fase é fácil, aí a segunda complica muito além da primeira, sabe? É tipo o Rei Leão, que a segunda fase é absurda Puta, é verdade, mano, puta comparação Rei Leão, caralho Esses pãsos aqui Teve gente que comentou, ah, tem inveja que vocês fazem isso aí muito rápido É, que nós já apanhamos muito pra essas merda, então Mas é foda, mas é nóis É, mas eu lembro, velho Sofri muita bosta por causa disso, hein? Tuts, 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 tuts Ok Você é fraco, ó, viu? É dois hits, mas eu mato Gordão Boa Opa, roubei Plank Ai Ai, 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 ai Boa Pegar o vasinho aqui, vasinho de maconha, brinks Oh Essa mambaia, ai Essa mambaia, lol É, plantas do caribe Quique, quique, uh Quique na sua bunda Ó, eu vou contar uma história Tinha um cara que chutava coisa em mim, assim E jogava vaso em mim também Aí um dia ele acordou sem os rins Numa banheira cheia de gelo Conhece a história? Você não faria isso com seu filho? Faria Oh Cinco vezes lindo por cima Ai Au Nossa, eu tô levando a sua pra um sapo Olha, errei o gordo aqui Deixa a vida pro seu pai, ele é mais velho Não, você quer arrancar meu rim? Não sei de nada Que absurdo Isso, usa o vaso mesmo, parabéns O senhor manja Aê, boa cerveja Tá sabendo legal E aí? Vai, vai, chute esse vagabundo Ah Vai, volta Mano, que feio, cara Dá aqui essas merda Aprende com o papai Enquanto ele tá vivo Se nós for nesse ritmo Até a terceira fase vai 20 minutos de vídeo Legal esse barulhinho, né? Ó Vazada, vazada Vem matar ele com um headshot Desculpa 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 Vai, boa sorte Yeah, too good Nossa Tenta me matar Tem como Nós estamos manjando muito, hein? Aê Ó, vacilo Vem começar a jogar coisa em você de novo Não, não, não Velho Ó, tapa que eu vou até lá na sua boca Vai Essa barra aqui Ai, 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 ai Bom, tá certo Não, gordeu o vagabundo Esse puzzle aqui Eu tenho trava Porque ele é chato Ai Merda Merda Tem que estar ou da esquerda, né? Tem que estar qual? Ou da esquerda, né? Aqui Maldito Aê Boa, boa Vai lá Esse aqui? Isso Boa, boa Jamé Essa barra aqui tem que ser like a jato Assim mesmo, morrendo Give me Dá aí, meu Vamos, pô Dá aí Eu tiroteio Aqui em mim, velho Aqui em mim Se mataram Se mataram Tá manjando Calma aí Ou se mata da mesma vez Eu me mata? Ó, eu tô aqui achando que tinha mais Boa Tá, tem que usar a chave ali Boa Legal, meu irmão Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent só não vale nos chefões ou deixa eu me auto-suicidar auto-suicidar que eu tinha uma vida cheque de nenhum falou agora você volta com duas ae nós precisa da arminha sim calma tem que pegar mais uma ou não a chave na chave do a master que chega de chutar coisa em mim seu menino vagabundo bem feito animal os gordobolas são sinistro deixa comigo vou mandar ver nossa eu jurei velho que eu era você eu tava jogando olhando para o seu personagem velho o chefe esse é copia das mania com tochas foco vamos lá é fácil dois chefe se bem que eu achava muito difícil velho se é mesmo aí chegou pega os barril e do dos havaianos havaianos gerava que esses cara era índio havaiana oh chefe you are shit fucker get aí boa de boa boa servição é nós e dizi dizi Seis minutos Puta record Aê